Atenção, exército das fadas sensatas, estou em apuros Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Peraí, DJ Vem tão comigo Fica, Manu 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 Eu só queria ser normal Mas eu não sou Repetam comigo Fica, Manu Busca, Manu Fiquei mal Eu só queria ser normal Mas eu não sou Repetam comigo Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Obrigada, Miquel Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Obrigada, Miquel Fica, Manu Atenção, exército das fadas sensatas Estou em apuros Eu acredito em fadas Fadas Eu acredito em fadas Fadas Eu acredito em fadas Ferem, DJ Vem tão comigo Fica, Manu 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 Eu só queria ser normal Mas eu não sou Repetam comigo Fica, Manu Busca, Manu Fiquei mal Eu só queria ser normal Mas eu não sou Repetam comigo Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Obrigada, Miquel Obrigada, Miquel Obrigada, Miquel Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu